Música O samba mandou me chamar Através da música está no ar Hoje prestando homenagem ao centenário do samba no Brasil Pra isso convidamos uma cantora Impa, extraordinária, talentosa Estou falando da minha querida amiga Grace Carvalho Música Disseram que voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o break do pandeiro Que vivo arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as nossas estou preocupada E corre por aí que eu vi certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E que dos balangandãos já não existe mais nenhum Pra cima de mim Mas que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com o samba e vivo no sereno Dançando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto eu vê Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu Disseram que voltei americanizada Com burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o break do pandeiro Que vivo arrepiada ouvindo uma cuica Disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu vi certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada Que dos balangandãos já não existe mais nenhum Pra cima de mim Pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com o samba e vivo no sereno Dançando a noite inteira a velha batucada Nas rodas de malandro minhas preferidas Eu digo é mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto eu vê Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão, sapadinho com chuchu Que legal! É muito famoso esse prato, camarão, sapadinho com chuchu Você já experimentou? É bem carioca, né? É bem carioca O goiano deve achar isso um crime, né? Misturar o camarão com chuchu Mas lá é tradicional Cris Carvalho De novo, nós aqui pra vez Que maravilha a sua presença aqui, hein? E justamente, seja bem-vinda Obrigada Justamente nesse dia que a gente comemora o centenário do samba, né? Pois é, lisonjeada, né? Você trouxe o Gleison Andrade Que já é figura carimbada aqui Valeu, garoto Valeu Contratado já do programa Lindo, lindo Tá tudo bem? Tá tudo ótimo Carreira a mil Tá tudo bem, trabalhando bastante Passou o disco Sambando bastante Sambando bastante Muito bom, né? É Muito show pra fazer, muita coisa interessante Muito show, graças a Deus A gente tem trabalhado bastante Não só com samba, né? Mas com outros projetos Mas o samba, com certeza, é um dos meus projetos mais solicitados, né? É o que você mais gosta de fazer? Eu acho difícil falar isso, assim Ele é o mais presente na minha vida Mas eu gosto de fazer tudo o que eu faço Todos os projetos Eu acho que caracteriza mais você, né? Quando fala Grace Carvalho A gente já imagina o samba Porque você foi a responsável aqui em Goiânia, em Goiás Por esse boom, né? Digamos assim Do samba aqui, né? Existe essa lenda, né? Não, não é? É lindo É de lenda Existe essa lenda aí Acho o maior barato É bom, muito bom 100 anos de samba no Brasil, né? No dia 27 de novembro de 1916 O Donga, que é o autor do Peletelefone Registrou em cartório que não era muito comum, né? É a música Que até hoje tem controvérsias aí Que ele não era o autor sozinho e tal Depois é que ele colocou um outro parceiro e tudo mais Essa canção ficou 100 anos depois, né, Grace? Peletelefone Você canta essa música? Pois é, um pecado, né? Eu até, quando você me convidou para fazer o programa Eu fui dar uma pensada no que a gente poderia cantar O que seria um repertório Porque imagina você ter que escolher O que eu vou cantar aqui hoje Num espaço de tempo tão curto Para a grandiosidade que é o repertório de samba, né? E aí veio a música pelo telefone Que é a primeira, né? Que eu sou obrigada a aprender, né, Fernando? O chefe da polícia pelo telefone mandou avisar Que na carioca tem uma roleta para a gente jogar Ai, 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 ai Deixa as mágoas para lá, o rapaz Tem uma versão de tudo que eu pesquisei A versão do Martinho da Vila é a mais gostosa É, o Martinho, ele trouxe o samba de roda para dentro do samba industrializado, assim, digamos Que é o samba que veio para os estúdios, né? Essa carreira brilhante do Martinho da Vila Eu sou encantada com o Martinho Eu gravei uma música no meu disco Que chama Andando de Banda Que é do Rio do Hora Rio do Hora Que é para o doutor do Martinho, né? Do Zeca, né? Gaitista, né? E aí ele canta num disco ali da década de 70 Que para mim... A música que é? Andando de Banda Não, para mim pode ser a capela Tá todo mundo no bate-rebate Foi só em mim que ela achou de doer Inconstitucionalissimamente Você foi embora sem que nem porquê E me coloco andando de Banda Curtindo a fossa Pagando para ver Legal demais A pessoa colocar a palavra inconstitucionalissimamente na música Que é uma das palavras mais cumpridas, né? Da língua portuguesa, né? E é um swing delicioso Eu escutei de cara Eu quis colocar no disco Eu adoro Martinho da Vila Grace, você esteve no Rio de Janeiro durante uma temporada Logo após a sua participação no The Voice Brasil, né? Você foi para lá para gravar o disco Morou um tempo lá Ficou na Ponte Aérea, Goiânia, Rio, São Paulo Fina Como é que foi essa experiência? Perilo, é... Bom, além de uma experiência de vida, né? Já que hoje o tema é samba Eu acho que o meu samba Ele... Ele tomou uma outra cara no Rio, sabe? Com as experiências que eu tive Principalmente... Sotaque, né? É, eu acho que assim Bom, primeiro que Eu fui em inúmeras rodas de samba no Rio De samba no Rio Que eu não conhecia nenhuma música Lapa, você frequentou? Lá Eu morava praticamente na Lapa, né? Que era Santa Tereza, que é ali no centro Então, assim, eu fiz alguns shows na Lapa No Carioca da Gema Que é um dos... E falam que está tendo uma renovação do samba Vindo da Lapa, né? Novos sambistas Eu acho que é uma coisa muito cíclica sempre, né? Porque tem o samba no Rio Ficou muito forte ali E aí depois o Chico fez aquela Eu fui à Lapa e perdi a viagem, né? Aquela tal malandragem não existe mais E eu peguei essa fase, eu acho, assim Não é uma crítica É uma constatação mesmo, assim O samba estava um pouco decadente mesmo, sabe? Na Lapa Eu acho que no Rio, no geral, assim É até delicado falar isso Mas eu acho que é toda uma questão De uma crise econômica mesmo, sabe? Olha, no ano de 2016 Esse ano que ele estava se afindando Das 100 músicas mais tocadas no Brasil Apenas cinco são samba Complicado, né? É, isso é um sintoma, né? Vamos cantar um samba lindo? Para a gente aliviar dessa constatação Alvorada do Cartola na voz de Grace Carvalho Centenário do samba, não poderia faltar a Cartola Essa linda, essa canção é linda, né? É difícil falar uma das músicas mais belas do Cartola, né? O Cartola não fez mais ou menos nada, né? Daqui a pouco a gente vai falar dele Vamos conferir, então Alvorada com Grace Carvalho e Gleison Andrade Alvorada 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 Lá no morro Que beleza Ninguém chora, não há tristeza E ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo, é tão lindo A natureza sorrindo Tingindo, tingindo Você também me lembra Alvorada Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida Mas o que me resta é bem pouco Ou quase nada Do que irá se invagando Do que irá se invagando Numa estrada perdida Alvorada 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 Lá no morro Que beleza Ninguém chora Ninguém chora Malucas Que é o caso do Cartola O sambista O sambista Que dizem que foi O precursor da Mangueira O fundador Depois ele teve sumiços Assim De dez anos sumido Aquela coisa toda Ele era amigo Do Donga Do Pixinguim Essas coisas todas Mas ele vivia Mas ele vivia uma vida Muito complicada Você sabe dessas histórias Sei de algumas histórias Do Cartola É um desses seres humanos Que nascem de século em século Eu ia falar isso Gracie Porque Ele é iluminado Como é que ele tem Uma alma dessa É É um poeta Em comum mesmo Nós vivemos uma época De tantos gênios Da música Não que não exista hoje Não é isso Eu sou um pouco Saudosista sim Mas assim Quando a gente pensa Principalmente Nos compositores de samba Como Noel Como Cartola Como Assis Valente Como a Jovelina É Bom Aí um pouco antes Como Tom Jobim Como Vinícius Né Não tem como Não ser saudosista Porque eram almas Muito iluminadas Eram Composições Que são eternizadas Assim Exatamente Eu estava intrigado Com essa coisa do Cartola Porque com o cara O Cartola entrega Sem formação Muito pobre Sem E ter uma alma refinada Dessa E eu vi uma entrevista Do Ferreira Goulart Que Deus do Tenha Do meu amigo Ele estava falando Do Vila Lobos E ele falou É um cara Diferente Um ser humano Diferente Uma criatura Diferente Para ter um talento Desse Ninguém Ninguém Ensina Para ninguém Ele cantava As coisas Que ele vivia As coisas da vida As experiências De vida dele Que com certeza Era muito rica Mas não é isso só Não é isso só Não é só isso É o espírito da pessoa A poesia A forma como ele Construía tudo A própria melodia Era realmente Um fato único De vez em quando Pinta Uma figura iluminada Você tem um sambista Preferido? Eu adoro Samba malandro Do Assis Eu adoro O que ele faz Eu gosto Daquela malandragem dele Uma cantora Que eu descobri Dentro do meu samba Na verdade No Rio Que foi uma Compositora Que é a Jovelina Jovelina Pérola Negra Eu não sabia Que eu gostava Tanto da Jovelina E aí no Rio Eu escutei tanto Essa coisa Do Partido Alto Que eu trouxe Para o meu samba atual O Assis Aquela música Que aliás Foi a música Que eu fiz o teste Do The Voice Brasil Meu moreno Fez bobagem Essa música é um barato Maltratou Meu pobre coração Que eu adoro Essa coisa do Assis Dessas historinhas Que ele conta Mas eu não tenho Um sambista Preferido não Do seu disco Que você já mostrou Aqui no Através da Música É um disco lindo Lindo Que você gravou Uma canção Que é também Um marco Na história Do samba E da música Para a população brasileira De Noel Rosa Que eu gostaria Que você cantasse Agora que é O Último Desejo Essa música Faz a cabeça demais Os goianos gostam muito Dessa música Vamos lá Nosso amor Que eu não esqueço E que teve o seu começo Numa festa de São João Morre hoje sem foguete Sem recado e sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você Se alguma pessoa Amiga Pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação As pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é o botiquim Que eu arruinei sua vida Eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que lindo, 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 lindo A gente vai pra um pequeno intervalo E volta daqui a pouquinho Com Gleice Carvalho E Gleice Andrade Centenário do samba Aqui no Através da Música Fica com a gente Não saia daí Música Música Música